Música 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 Does anybody speak English? No, sorry Portuguese English? English English You speak English? X. What's the idea of this stuff? Well, this means Come back, Rubens Barrichello Why do you have to come back? Well, when I was no lugar mais em segundo lugar, mas no Filipe Massa, em 9 anos. Então você acha que vai voltar para o Brasil muito? Não, vai voltar para a F1. Ah, ok. Mas vai voltar, vai ter alguma diferença? Ah, desculpa? Vai voltar, vai ter alguma diferença? Sim, provavelmente... provavelmente vai ter alguém mais para salvar. Ok, então... Eu não sei o pronúncio, é Rubinho. Ah, é Barrichello, certo? Sim, é Barrichello. Porque Barrichello saiu pelo menos 10 anos. Eu acho que eu lembro... Michael Schumacher, eu lembro disso. Toda vez na segunda posição. Ok, então Barrichello, você tem que voltar para a F1 agora. Isso é Niu, por gravar para o Uga Booga Online Magazine. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Izaki. Izaki, muito obrigado. Você pode... Ah, ah, ah... Você pode fazer o nome? Volta Rubinho! Volta Rubinho!